E aí galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, onde é que o GB de imagem está? Pessoal, eu estou aqui no mercado dos peixes, aqui em Fortaleza, acordei cedo, não deu nem tempo de fazer a barba Mas eu estou aqui hoje, tá? Hoje, dia 11 de julho de 2023, justamente aqui no mercado dos peixes Onde eu estou comprando aqui o camarão, que eu vou viajar agora na sexta-feira Vim aqui comprar o camarão, comprar o peixe, para levar na viagem E olha só a quantidade de camarão, hoje, terça-feira, pessoal, é dia de chegar a mercadoria aqui no mercado dos peixes Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que tem aqui no mercado dos peixes Olha só, gente, os camarões aí que acabaram de chegar Tem camarões aqui a partir de R$25,00 o quilo, tá? E eu sempre compro, quando eu venho para cá, pessoal, eu sempre compro camarão aqui, ó No Tudo e Marisco, do meu amigo Ramon, tá? Onde o cara tem camarão de qualidade O box dele sempre é bem arrumado, bem limpinho Ele tem aqui os melhores camarões, olha só o tamanho que é esse camarão Camarão de quantos gramas aqui, Ramon? 40 gramas 40 gramas, brincadeira, um bichão desse? A pessoa fazer um bichão desse empanado, fazer aquele risoto de camarão, tá? E assar, né? No espetinho também, um camarão desse, top, hein? Aqui ao lado, temos outros box aqui que tem peixes Dentre eles tem aquele peixe vermelho que você já conhece Que é o pargo Vou mostrar para vocês aqui, ó O peixinho chegou agora, fresquinho Tá? Você consegue observar Pelo olho, ó Peixe fresco E top A galera aqui organizando aqui, ó O que chegou agora Se você é turista que quiser vir conhecer aqui em Fortaleza Não deixe de passar aqui no mercado dos peixes Aí, gente, lagosta Sarjinha Aí, gente, polvo Marisco é osso Marisco A famosa cavala, pessoal, ó Top, bem fresquinha E aqui vocês estão vendo aqui, ó O peixe vermelho, né? Que é o pargo original Eles têm também tilápia, tá? Aqui No Pelé O rei do peixe É um trozo Eu gosto Se você é Judith É bom É bom Eu gosto Ou É